Fiquem à vontade, que é tudo da cota do pai, entendeu? Não se preocupem. Uau! O restaurante ali é uma maravilha, né? Todo mundo conhece. Acho que é um clássico do Rio de Janeiro. Palmas para o Rio. Palmas para o Rio. É uma coisa de qualidade. Gratidão! A gente é aquela família, meu amor, que leva o isopor para a praia, entendeu? Faz aquela farofada e levar a gente para um ambiente bem chique. A gente tem que fazer a linha, pelo menos, né? Como é que está o coração da gata? Meu coração? Está meu por hora. Eu não conheço o Pedro ainda, mas já ouviu falar muito bem. Então, assim, eu já adoro ele. Gente, você não te pede em casamento aqui, mano? Para de botar expectativa, meu Deus do céu. Aí, esquece. Imagina. Cristal vai ser madrinha. Eu vou ser madrinha. Óbvio, vem aí. Eu não estou ligando para nada, não estou ligando para a vista. Eu só quero ver o meu namorado. Olha para as mulheres, Jéssica. E aí, do nada, quem chega? O bofe da Jéssica, o namoradinho dela. Gente, esse é o Pedro. Gente, esse é o Pedro. Você é puxado para o seu lado. Ih, não é que ele existe mesmo? Pedro, essa é a minha família. E aí, Pedro? Falei, tranquilo. O Pedro é incrível, né? Ele já tem a alma só. Eu já achei que a Jéssica fosse arrastar ele para o banheiro ali mesmo. Ai, gente, que louco. De malia. Tô com medo, pô. Tô com medo, pô. Tô com medo, pô. Tô com medo, pô. Nem jantei. Tô com medo. Tô com medo. Ela fala de tu o dia inteiro. Toda hora. Pedro, conta a novidade para nós aí. Não posso. É. Tem muita. Tem tanta que eu não posso saudade, não. Tô com saudade, cara. Tô com saudade, cara? Maluco, né? Fala, feche uma pergunta. Quem quer saber a novidade sou eu. Ah, tem umas brigas aí. Com quem você brigou já? Ah, briguei com novinho. Qual foi? Novinho te jurou de morte. Aí, moleque, sobrou até para tudo. Jurou de morte. Mulher, porque era a única forma que ela te empurrou, cara. Foi. Ele morreu. É, é, é. Chegou a empurra. Não, foi que não. Foi... Foi o que? O Guilherme? Foi a Natália. A Natália... A Natália brigou com o Guilherme. Ficou com o menino que brigou. Foi ele. Por quê? O Guilherme achou que era brincadeira a nossa relacionamento. Se tu souber as histórias... Ele é o mais legal daqui. Ele é o mais legal achou que nossa relacionamento era brincadeira? Ah, vai. Ah, vai. Vai tomar um pau se arrumar ali, porque o menino é grande. Se eu soubesse que tu era grande, eu não tinha feito nada. Mas, meu irmão... Você fez alguma coisa? Calma. Só puxei ela da cama. Só o quê? Puxei assim... Só o quê? Só puxei baixo. Puxei. Puxei, sai da cama. Agora tu tava transando. Não, moleque. Eu dormi no chão. Ela gosta de causar? Gosta. Ela dá trabalho pra gente? Dá. Ele não para de suar. Não esquece. Ele lembra. Ele lembra lá. Eu escolhi a camisa errada pro rolê, foi isso. Você acha que é um suar de preocupação? Eu acho que eu lembro a gente. Acho que eu lembro a gente. Tá bem, cara. É, cara. Por que não sei isso, gente? Tô convivendo todo dia com as minhas pessoas. Que isso? Que isso é todo mundo. Ah, não tem, não? Sou o tempo dele. Eu gostei muito do Pedro. Caraca, o Pedro é muito maneiro. Eu já tava torcendo pra ele vir. Mesmo sem saber quem ele era. Agora que o Pedro chegou, vamos fazer um brilho. É saudade, cara. O Mississippi é saudade. Ai, Guilhermão. A esse jantar especial. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora aproveita, hein, Jéssica. Aproveita porque... Não é bagunça também, não, né, meu irmão? Mas é que hoje tem remoto na house, né? O curacão Katrina vai destruir aquela casa. Pedro não tem nada mais pra se preocupar. A Jéssica Cat tá aí, ó. Virgem Jéssica, entendeu? Tá tudo certo. Mas vem cá. Ela já tava chatinha? Ela já tava chatinha ou ela curtindo? Não, tá. Só curtindo. Você que surpreendeu? Juou, bebeu. Bem um pepê. Já? Gosta assim? Pedi pra esses... Não falarem nada, mas eles falaram. E o Pedro fica surpreso, mas também não liga muito não. Hoje vai ser engraçado, velho. É muita saudade, rapaziada. A Cristal vai até aproveitar pra transar. Aquela fazer barulho e vão achar com a Jéssica. E aquele gemido da Cristal. Ai! Fogozão! Fogozão! Nath! Ele é ópera, ele é ópera. Aquele clirminha de resenha, como sempre. Acabou a milha, acabou a pipoca. Vamos partir? Pedro, vai pra casa? Vai pra casa. Não vai, Pedro. Se o Pedro não for, a Jéssica vai tampar todo mundo. Já vai com o tempo. Jéssica vai derrubar todo mundo igual derrubou a Cristal. Tchau, tchau.